DJ! Nós gosta assim, nós tá suado no final de semana Pai achando que é só playboy que vive em Copacabana Dá uma olhada no cordal, tá tranquilo Tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado, também Tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado Ai, o vizinho do seu jogado Bota mais e sofota, isso é o dilema da quadrilha Faz o sinal da Rob Lose, faz o famoso sinal do Ronaldinho Tá tranquilo, tá favorado, só os vilão Bem, bem, tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado Só os vilão, bem, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá favorado Vai, o vizinho do seu jogado Bem Bem, bem Pra vizinho do seu jogado Olha que vida e cofa acabado Gira o portal, girando o olhar Parado no tempo eu não posso pinhar Gira pro volante do rosto, sapão agora Vou virar volante no jacar Tira a cadaca, dica o camiseta Enrola o carro, dava pra gente Jaca o papo, despeio e do lado Na mesa que a bandida não resiste Gira a postagem, gira o vento Gira a postagem, gira o vento Olha pra todos os recalcados Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E fala Tá tranquilo, tá favorado Só um espiral Vem Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, o vizinho dos agavados Mas eu sou foda Isso é o direito da quadrilha Faz o sinal da Robiloso Faz o favor, o sinal do Ronaldinho Tá tranquilo, tá favorado Só um espiral Vem Tá tranquilo, tá favorado Só um espiral Vem Tá tranquilo, tá tranquilo Vai, o vizinho do Zegon Cata porra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto